E hoje, meus amores, vou falar pra vocês tudo que eu usei essa semana, vou mostrar pra vocês todos os produtos. E se você gosta de ficar sabendo de cosméticos, maquiagem, fumes importados e nacionais, eu sempre estou falando aqui no meu canal, então já arrasta a tela aí pra cima, já se inscreve nesse canal, se inscrevendo nesse canal você vai ficar sabendo de todas as novidades e apertando o sininho de notificações o YouTube sempre vai te avisar de tudo e mais um pouco do que rola aqui. E lá no Instagram, o pessoal já estava sabendo desse vídeo, eu sempre estou falando no Instagram, com antecedência de tudo que vai rolar aqui, então já me segue lá no Instagram. E o porquê você deve se inscrever nesse canal? Se você vai apertar o sininho de notificações, você vai ficar sempre antenado que o YouTube vai te avisar. E eu sempre estou falando da qualidade dos cosméticos, maquiagem, perfumes importados e nacionais, e você nunca mais vai comprar errado esses produtos. Então, gente, já se inscreve pra ficar antenado nesse universo feminino. Então vamos lá, meus amores, vou começar a falar pra vocês de todos os produtos que eu usei essa semana. Eu vou filmar assim, porque fica bem mais fácil de vocês enxergarem os produtos também, porque tipo, meu, olha quantos produtos. Meu, eu uso muitos produtos durante a semana. Ó, primeiro eu vou começar falando das maquiagens, depois eu falo dos cosméticos e depois eu falo dos perfumes, tá bom? É, então, eu usei muito esse batom, eu tô até usando ele hoje. Ele é o Vitória, Nude Vitória da Eudora, da linha Eu Sou. Gente, esses batons aqui, eles têm a qualidade dos batons da MAC, tá? Então vale muito a pena, porque o preço é muito baratinho. E tipo, eu tô muito viciada nesse batom aqui também, 158, ele chama Skinny da Jolie Jolie. É maravilhoso também esse batom. Então, esses foram os batons que eu usei essa semana. Gente, eu usei demais o primer essa semana pra fazer maquiagem profissional em mim. É maravilhoso esse primer, ele dá um efeito blu na pele. Esses aqui eu não usei, então eu vou colocar pra cá. Eu ia usar, acabei nem usando, né? As duas paletas que eu tô extremamente viciada, que eu tô usando demais da Kili. Meu, essa paleta aqui, gente, a pigmentação é sensacional. Tipo assim, o preto é tão preto que dá pra fazer delineado. O marrom é tão marrom que também dá pra fazer um delineado com ele. Eu faço vários delineados, tipo, esfumados, sabe? É incrível essa paleta, valeu cada centavo essa paleta da Kili. E eu comprei também a paleta da Ruby Rose e eu usei muito ela essa semana. Essa paleta aqui, ela tem vários tons nude, tá vendo? É maravilhosa, gente, essa paleta. Usei muito o contorno da MAC essa semana. Esse contorno aqui, ele é muito legal porque é tipo assim... Vou tentar aqui abrir aqui pra vocês. O contorno é que ele tem pó já. Ele tem pó iluminador e esse daqui é um iluminador meio rosado, tá vendo? Ele tem blush, tem bronzer e contorno. E tem um espelhinho também, ó. Gente, é incrível, essa paleta eu uso muito durante a semana. É principalmente pra fazer maquiagem e pra gravar os vídeos aqui pra vocês. Usei também esses dois aqui. Esse iluminador da MAC, esse aqui ele chama Gold Deposite, tá vendo? Incrível também. E tipo, meu, esse aqui não acaba nunca. Eu já tenho ele, vai fazer uns dois anos. E o negócio tá inteiro. E tipo, eu uso muito. E ele não acaba nunca. Rende muito. Gente, eu não derrubei no chão a minha paleta da Katarina Hill. E tipo, eu quase chorei quando eu derrubei. Olha só, quebrou tudo. Olha que dó. E é mó cara. Tá vendo? Quebrou todos os iluminadores, mas eu consegui juntar aqui. Mas mesmo assim, ele tá esfarelando, ó. Mas eu tô usando ela do mesmo jeito, né? Porque é cara, então a gente termina de usar até o final. Eu usei também essa paleta aqui da Smashbox, de blush. Mostrei ela aqui no meu canal do YouTube. Olha só, tá vendo? Olha eu aqui atrás. Gente, é maravilhosa essa paleta. Ela deixa um toque, assim, de cor viva, sabe? Quando você tá cansada e você passa um blushzinho rosa. Dá uma vida pra gente. Vou mostrar as bases que eu usei essa semana. Eu usei a base da Mari Maria. Fiz até um vídeo falando dessas duas bases. Aqui no meu canal. Como faz uma pele incrível. Aqui eu tenho duas bases igual da Natura. Gosto pouco, né gente? Tenho até duas. Tenho a paletinha também da Creolã. Eu usei muito pra pigmentar melhor a sombra no meu olho. Porque ela tem uma cobertura bem alta. Usei também bastante essa colinha da Duo. Que ela é incrível. Pra colar os cílios postiço. Agora eu vou falar dos cosméticos que eu usei essa semana. Porque eu terminei de falar das maquiagens, tá? Então, o hidratante que eu usei essa semana foi esse aqui da Inzo Salvatore. Que ele regula a oleosidade. E o leite de arroz, gente, ajuda a hidratar a pele. E ajuda também a uniformizar a pele o arroz. Não sei se vocês sabem disso. Então, ele ajuda aí a uniformizar a pele. Eu tô usando horrores esse hidratante. Usei também o sabonetinho da Inzo Salvatore, tá? Que ele regula a oleosidade. E minha pele tá ficando cada vez melhor usando esses tratamentos da Inzo. Usei também esse creme da Nivea na área dos olhos. Pra não deixar meus olhos ressecadinhos. Esse creme eu só uso na área dos olhos. Porque ele é um pouco mais denso, gente. Então, ele não regula a oleosidade. Deixa a pele mais gordurosa, tá? Por isso que eu uso só na área dos olhos. Porque é a região mais seca do meu rosto. Por isso que eu uso ele. Usei essas esponjinhas também. Essa daqui é da Anitta, gente. Ó, eu tenho duas dela, tá vendo? Essa aqui foi a que eu usei. Essa aqui tá lavadinha. Por mais que ela tá meio manchada, eu lavei ela. E essa aqui é incrível essa esponja. Olha como ela é macia, tá vendo? É uma das melhores esponjas que eu já comprei e baratinha. Usei essa esponjinha aqui também. Essa aqui é da Klaas Vogue, pra passar pó. E o que mais? E usei essa aqui também, que é da Macrylan. Não, essa aqui é da Rica, na verdade. Usei essa esponjinha menorzinha da Rica, pra aplicar corretivo na área dos olhos. Aqui é o delineador que eu usei da Mari Maria também. Usei muito essa semana, mas ele tá acabando já. E eu usei também de maquiagem, eu tinha esquecido de falar. Eu esqueci de falar desses quatro produtos aqui. Ó, comprei essa máscara de cílios da Tango. Que ela é maravilhosa. Ela, tipo, é R$10, vale muito a pena vocês terem, conhecerem. Gente, o delineador da Ruby Rose, tipo, tem o mesmo... O delineador da Ruby Rose, ele tem a mesma qualidade dos produtos de importados aí. Uma vez eu paguei R$80 em um delineador, mas esse delineador aqui é sensacional, da Ruby Rose. Vale esperar a pena comprar a prova d'água. E ele é muito pretinho, muito pretinho mesmo. Comprei o lápis também da Ruby Rose, ó. Que ele é muito pretinho também. O que mais, gente? Olha só quantos produtos. Mas eu vou falar só os que eu usei. Que tem alguns aqui que eu mostrei pra vocês das comprinhas do mês. O que mais que eu usei, gente, essa semana? Ah, eu usei também o cílios postiço da Sabrina Sato. Está no meu olho, né? Por isso que não está aqui dentro. Ele é 5D, incrível esse cílios postiço, gente. Ah, eu usei a vitamina C também. Essa vitamina C é incrível, incrível. Ela tem uma textura de primer, é maravilhosa. E ela, tipo, nem tem marca. Ela chama Mato Verde. Eu comprei lá na 25 de março, paguei R$10, o negócio é muito bom. Então, vitamina C ajuda a clarear a pele, né? Essa semana também, de tratamento facial, eu usei a máscara negra. Que é essa aqui. Que é maravilhosa. Pra tirar cravinhos e limpar profundamente a pele. Esse aqui também eu usei muito. Lencinho da Matelã pra limpar meu rosto. Usei horrores. Agora eu vou falar de alguns perfuminhos que eu usei essa semana. Eu usei o essencial essa semana, esse perfume mara aqui, docinho. Tô usando mais pra ficar em casa, né, gente? Porque por conta do vírus, né? Do coronavírus. Eu não tô usando muitas coisas assim. Eu acabo usando mais, me maquiando, pra fazer vídeos aqui no canal do YouTube pra vocês. Usei biografia que ele é bem, assim, leve, sabe? É maravilhoso esse perfume. Usei também um perfume que chama Dramática. Que não tá aqui o perfume. Mas ele chama Dramática da Inzo Salvatore. Gente, essa marca é maravilhosa. Também fiz um tratamento com pilim de cristal que eu faço toda semana. Que é esses dois aqui, ó. Porque eu tenho muitos cravinhos de excesso de oleosidade nos meus poros. E esses aqui, ele ajuda a limpar mesmo profundamente a pele. E esses foram todos os produtos, gente. Cheguei a falar dessa pastinha de sobrancelha que comprei da Ruby Rose pra testar e amei. Eu gosto muito de comprar produtinhos pra testar. Tipo, dois produtos que, tipo, deu sucesso, né? Que tem alguns produtos que a gente se decepciona muito. Tipo, essa... A Blue Mon, ela tem muitas máscaras boas. Mas essa aqui, ó... Eu não gostei muito, não. Essa é de chá verde. Ela é boa, mas ela não é boa igual as outras, sabe? Eu até tô usando ela, mas acabei acumulando algumas máscaras aqui. Por conta de não ser tão boa. Comprei pra testar também. Mas a máscara negra da Blue Mon é muito boa. E esses foram todos os produtinhos que eu usei essa semana. Muito obrigada, meus amores, por terem ficado até o final do vídeo. Eu vou sempre estar passando novidades pra vocês. Não vou deixar de postar vídeos aqui pra vocês. Pra ajudar a vocês com entretenimento aí. E vocês nunca mais comprarem cosméticos, maquiagem e perfumes importados nacionais que não valem nada. Então vocês vão comprar produtos de qualidade, que eu vou testar e vou falar a qualidade deles aqui pra vocês no meu canal do YouTube. E um beijo, meus amores. Não deixam de me seguir lá no canal do YouTube e de se inscrever aqui no canal pra vocês não comprarem produtos errados, nem cosméticos. Porque a gente às vezes compra uns cosméticos... Uma vez eu comprei um shampoo e tipo de 500 reais e tipo super deu errado no meu cabelo. Por isso que eu sempre tô falando a qualidade pra vocês de todos esses produtinhos aqui. E até a próxima, meus amores. Beijinho.